o bem-vindo de volta era aí que eu tô me bolando em fio o cacilda sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal eu não sei mais que episódio é esse meu nome é ricardo barro estou jogando no new super mario bros e é isso meu objetivo aqui é zerar com todas as moedinhas da estrela jogar todas as fases disponíveis para serem jogadas e seguir a vida adiante como se tudo fossem flores olha só que lindo olha só que lindo rapaz meu deus que beleza inchar lá agora uma coisa que aconteceu quando eu tava jogando agora não lembro se foi nesse jogo outro jogo do mario eu acho que foi nesse foi quando eu peguei todas as moedas não peguei todas as bandeiras né todos os finais do jogo e rapaz eu não tava flashbacks eu tava pegando não tinha pego todas as bandeiras eu queria zerar o jogo eu não sabia onde que tava a última bandeira não não tinha noção meu deus nossa hoje eu tô bem hein vamos vamos tirar aqui o carregador vamos posicionar direitinho né pode não ter foi desculpa e eto jogaram em troleira jogou um troleiro Não Não é injusto Não, aquilo vai dificultar muito Se deixar daquele jeito Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não gostei do tema dessa fase Esse tema de ficar com esses bichinhos Jogando coisa que é muito complicado É muito neurônio queimado Para jogo de Mario E isso, fica achando mesmo Que você ainda tá com a porcaria da plantinha Na cabeça Da plantinha não, do esquilinho Como perder o esquilinho? Não O desespero é real Não E aquele bloco ali no meio do nada Não é daquilo não Ai, quer saber? Que se estoura o planeta inteiro Quando sou eu Jogando foguinho Ele bate Ai, meu Deus Eu fracassei Eu vou ter que desistir Não, mas não Nossa, que derrota Melhor passar logo E depois tentar sair na louca Com uma roupinha qualquer Porque foda-se Eu vou usar uma roupinha qualquer A gente evita, mas também Paciência tem limite Eu já zerei Do jeito Do jeito difícil Assim, se você não viu O problema é seu Eu tava assim Jogando sozinho Ah O problema é seu Tipo Se eu parei de assistir Também o problema é seu É verdade Ai, meu Deus 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 Não Tem coisa aqui embaixo Muito suspeito Olha lá Muito suspeito Rapaz E lembrei De tentar subir Essa bagaça Aqui Sem nada Impossível Ah, tá Calma aí Que agora vai Obrigado, jogo Por me dizer O caminho Insultado Na inteligência Por que você faz isso Oh, mano Ai, meu Deus Tô ferrado Nossa Eu lembro que já morri Esmagado aqui Às vezes, viu Ah, é Pelo menos É só uma Que eu deixei De pegar, né Ah, não preciso De flor de fogo Não Já tô de boas Melhor Melhor Hum Esse é um dos chefões Mais divertidos Eita, tá Faltou um anão Aqui Ah, anão 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 Ah, não Anão 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 Que você compartilha isso Gente, eu não sei se não Ah, ainda peguei a bandeirinha Do arrependimento Porra Porra Não devia ter pego a bandeirinha Rapaz, sabe quando bate arrependimento Sim Hum Vamos nessa Ah Caralho O jogo Nossa, você jogou Mano, eu tô pensando em jogo de Mario Tô triste Tô chateado Tô chateado Ah Meu Deus Não Não foi isso que eu mandei fazer Não sei o que você fez aí que não foi Nada que eu mandei que eu apertei aqui Desaforo Desaforo Ah 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 Não É jogo, já tô ligado que eu sou no bom Precisa ficar Ah, achei que tinha coisa ali Aqui Ah, é isso Se eu peguei, peguei Se eu não peguei também, ela some Ah Ah, é, né? Vamos ver como é que isso vai se sair Ah 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 Rapaz, esse episódio tá desgraço, hein? Fion Tá, não tá? Tá Ah Estranão Nossa, tô explicado Que brincadeira Que brincadeira Esse episódio legal, um episódio maneiro Um episódio pra mostrar as habilidades Um episódio pra mostrar que você sabe o que é videogame Você sabe jogar Hum, não vai rolar? Ah Aceita que dói menos Aff Eu preciso de um power-up Pra passar dessa parte Eita Ah, aquilo não é parede Aquilo é trollagem Vamos lá Ah, não 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 Quero morrer Ah Ah Nossa, um minuto de silêncio, né? Onze minutos Vamos terminar esse episódio Né? Sem quebrar a quarta parede De preferência Galera, eu sei, esse episódio foi uma desgraça Foi... Tragédia Portanto Eu nem vou ficar mendigando nada não Um beijo, tchau, tchau, falou, fui... Até o próximo episódio Trageste